Oh my god, isto é mesmo a acontecer? Olá pessoal, bem-vindos ao Sempre Gabriela! Eu estou muito, muito, muito feliz porque estou a iniciar agora o meu percurso no YouTube. Estou muito entusiasmada porque sinto que esta vida de YouTube vai me fazer muito bem. Acho que sim. Bem, porquê que eu quero fazer um canal? Porque sim. Porque eu quero, olha... Porque sim, não é resposta. Porque eu gosto muito de partilhar conteúdos, gosto de falar com pessoas, de conhecer pessoas, gosto de ensinar coisas e também aprender. Portanto, acho que um canal no YouTube tem sim a minha cara. Pronto, acho que já tenho muitos amigos que dizem Ah, quando é que tu vais fazer um canal? Quando é que tu vais começar a partilhar coisas? Olha, não sei, um dia... Então, hoje é esse o dia! Yay! Estou muito animada. Oh meu Deus! Que vergonha! Então, com o YouTube eu quero muito, muito aprender coisas. E acho que o YouTube também é uma forma de o fazer. Através dos vossos comentários, através do vosso feedback. Através também de pessoas que eu pretendo trazer aqui no canal. Convidades muito, muito especiais. Também quero ensinar coisas que eu sei. Eu sei que não sei tantas coisas assim, mas aquilo que eu sei também gosto de partilhar com vocês. Partilhar, sim, eu pretendo me partilhar convosco. Coisas que eu acho interessante, conteúdos sobre vários temas, temáticas do cotidiano. Sobre cabelo, sim, eu quero falar muito sobre cabelo. Portanto, meninas e meninos que tenham a juba com a minha, preparem-se para a injeção de dicas maravilindas para vos deixar com os cabelos lindos. Também quero falar sobre música. Sim, eu quero falar sobre música porque eu amo música e acho que é uma das coisas que eu mais posso falar, não é? Para além disso, eu também quero conversar, ter boas conversas, ter momentos assim agradáveis. E rir também, acho que o entretenimento é tudo na vida e quando é bem feito, quando é bom, ajuda qualquer pessoa. Um sorriso é sempre uma coisa muito boa de se ver e também de oferecer. Portanto, espero oferecer muitos sorrisos e também espero receber muitos sorrisos. O nome do meu canal tem a ver com música modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. Quem canta é a cantora Gal Costa e toda a gente conhece. Se pode não saber o nome da música, que é a modinha para Gabriela, mas sabe a música porque sempre que eu digo o meu nome, as pessoas ligam... Exactly. Pronto, então por isso é que é sempre Gabriela. É uma música também que eu gosto, tem uma vibe assim brasileira que eu amo muito e pronto, é isto. Antes de me despedir de vocês, peço-vos duas coisinhas. A primeira coisa é que acertem o vosso dedo naquele botãozinho que tem uma aparência semineta e estúpido. E depois também subscrevam no canal, partilhem com os vossos amigos, com pessoas que vocês acham que podem gostar daquilo que eu tenho a oferecer. E a segunda coisinha é, corram já para a página do Facebook do Sempre Gabriela e façam-me perguntas. Coisas que vocês achem que façam sentido saber sobre mim, que eu também vou fazer no próximo vídeo sobre moi, sobre a minha pessoa. Tá? Então, deixo-vos agora com o cover da música modinha para Gabriela. Bye me! Eu vou fazer o cover com a ajuda da aplicação Simul, a Sing. É uma aplicação muito divertida para quem gosta de cantar. Vocês podem cantar com outras pessoas que nunca conheceram na vida, fazer duetos, fazer canções em grupo. É mesmo muito engraçado e muito divertido. Eu vou deixar aqui na descrição o link da aplicação também, para vocês também poderem divertir se quiserem cantar um bocadinho. Tá bem? Sempre Gabriela... Não, modinha para Gabriela. É, com a aplicação Simul. A gente vai começar em 3, 2, 1... Começou! Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e... Meus camaradas Eu nasci assim Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Você sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou Quem me nomeou Pouco me importou É assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Eu sou sempre igual Eu sou sempre igual Não desejo mal Amor natural Letícia É treital Gabriela Sempre Gabriela Não desejo mal Eu sou sempre igual